sobre a recepção dos grupos de massas, por um lado, e a sociologia, mais concretamente, a sociologia da família. E este caminho nunca teria sido possível, sem o contributo da Teresa Líber Monteiro, que leitinava a cadeira de sociologia ao curso de comunicação social e cultural desta universidade, e, portanto, foi a minha professora no segundo ano do curso, e que me introduziu na verdadeira ruptura epistemológica que é o olhar sociológico, portanto, também uma nova forma de ver o mundo. Primeiro, o olhar científico, a ciência social, e depois, mais em particular, o olhar da sociologia, e que também me transmitiu um enorme gosto pela investigação científica, que a investigação, além de ter um esforço, também tem que ter um prazer, senão é uma grande importância. Por outro lado, a ousadia, entre aspas, de visitar os decretários da sociologia da família, ainda mais para os cruzar com o estudo da comunicação de massas, só que é possível graças ao apoio da professora Ana Nunes de Almeida, que hoje não pode estar aqui presente, e que na altura em que eu entrei em contato com ela, aceitou aquilo que eu sempre considerei um desafio, desde, como costumo dizer, falar que ela é novela de ainda assim fazer sociologia, portanto, não evidenciando-nos o conceito em relação ao tema. E, de facto, mesmo não pode ter dito a comunidade académica em geral, como foi feito pela professora Isabel Paran, e que eu vou voltar a referir, mesmo depois de muitos anos de largo sucesso entre as audiências, ou até talvez por causa desse sucesso, a Telenigal de Almeida continuou a ser vista como um produto cultural menor, responsável pela alienação e até pela degradação cultural dos telespectadores, portanto, das pessoas que ela assiste. E eu espero que o meu trabalho possa ter contribuído para romper com este preconceito académico, que opõe a cultura erudita à cultura de massas, impedindo-nos, a meu ver, de conhecer a nossa sociedade, a sociedade portuguesa como ela é, porque nos impõe uma abordagem de como nós gostaríamos que ela fosse. Gostaríamos que ela fosse um pouco mais direto, porque se calhar isso não é uma coisa que está lembrada, e, portanto, impõe-nos um level que nos impede na verdade de ver como somos. Obrigado. Obrigado.